Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, teve uma atualização aqui no CS Fail muito legal E agora vocês conseguem ganhar skins de CS GO jogando Batalha Naval, então não é apenas sorte, seria um pouco de habilidade Batalha Naval é full sorte ou tem um pouco de habilidade? Só sei que eu sou bom na Batalha Naval e eu vou tentar ganhar skin hoje E guys, se você quiser depositar aqui no CS Fail, utilize estes códigos, eu tenho aqui ó Esses códigos aqui, eles vão estar aí na descrição, ok? Todos esses códigos aqui ó, eu vou deixar eles na descrição Cada código só pode ser usado uma vez por usuário, então eu tenho aqui 5 vezes que você pode usar esse código Cada um dos códigos vai te dar ó, você vem aqui, Secret Code, pá! Cada um desses códigos vai te dar 25% de bônus Se você usando o Referral Code, Saulo vai te dar mais 5% de bônus, totalizando 30% de bônus no seu depósito Você pode depositar usando PicPay, Pix, boleto, cartão de crédito, skins de CS GO aqui também Cadê skins? Aqui em cima, aqui mudaram Agora tem como ó, depositar por skin de CS GO, skin de DOT, skin de Rust, gift card da Kinguin aqui Eu vou deixar os 5 códigos aí na descrição Então guys, aqui eu vou fazer uma saga de 3 vídeos, porque eu tô precisando entregar 3 vídeos para o CS Fail Onde eu tô com 5.800 reais aqui Quem cria começa e depois tem que abater os navios inimigos É bem simples e dá sim para criar uma estratégia É um barco de 3 slots, 2 barcos de 2 slots e um barco de 1 slot Quem destruir tudo, leva tudo Eu venho aqui ó, Random Eu posso posicionar o barco aonde eu quiser, mas eu vou clicar no Random aqui Nossa, mas aí... Ó, eu criei uma estratégia Minha estratégia é sempre começar no meio Cadê o som? Cadê o som, velho? Eu quero colocar o som no site Tá? Então eu sei que aqui, ó, abati o primeiro barco Mas eu tô querendo colocar o som, porque tem um somzinho legal, velho Abati o primeiro barco dele, vou jogar aqui também Ele já abateu dois barcos meus Aqui abalou, abalou, sacudiu, balançou Eu vou jogar nas pontas agora aqui assim, ó Puta, aqui acabou Só tem mais... É, perdi Aí é foda Vamos de novo, vamos de novo Aqui ó, 5 reais Ó, o cara já abateu o meu maior barco Eu vou comer... Vou na minha estratégia mesmo de jogar no meio, velho Eu vou na minha estratégia de jogar no meio, fechar a linha do meio Opa! 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 Abati o maior... Tá empatado Jogar aqui agora, tranquilo Jogar aqui Jogar aqui Tranquilo Agora eu jogo aqui Aqui Será que ele vai abater algum dos meus... Não, não abateu Pronto, ele pegou o meu barco mais difícil Opa! Peguei mais um barquinho aqui, tranquilo Tem mais um barco de dois slots e um barco de um slot Eu vou jogar aqui Errei Aqui Errei Roda aqui Esse barco de um slot é o mais difícil que tem de achar Por quê? Porque dois slots a gente já vai meio que eliminando Exemplo, joguei aqui Não tem, não tem um de dois slots aqui Pegou a visão? Então ele ter abatido o nosso barco De... Ó, ele só tem duas opções aqui agora É, ele ganhou Ele ganhou, ele ganhou F-totality, mano Ele errou! Que mula, eu ainda tenho um sonho Ó, aqui o barco de dois slots dele pode estar aqui Aqui, 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 assim, 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 assim Nossa, que fodeu, aqui Opa! 50% de chance Aqui! Acertei! Agora eu preciso acertar o barco de um slot Se eu errar, eu perdi Porque ele já sabe que meu barco tá aqui Aqui! Errei! Nossa, tava do lado, véi! Ele ganhou e ele tava digitando aqui no chat, ó Não sei o que ele mandou aqui pra mim Ele é russo, pelo visto Ele mandou um... Eu que sou muito ruim nesse batalha naval Ou os caras que é muito bom Comenta aí Vamos lá Mano, era pra ter som, viu? Era pra ter som aqui, bonitinho Ele já bateu o meu barco, véi Aqui Ah, ele pegou o meu... Ah, aqui eu perdi, mas... Ah, mano, tá cheatado, lazarento Opa! Peguei o barco de um Um slot é o mais difícil de achar Bora, vamos ter fé Opa! Tá Caralho, ele ganhou Vou entrar contra esse mesmo cara Vou deixar... Nossa! Mas aí que tal O random é uma posição muito óbvia, véi Impossível ganhar esse jogo aqui agora Ó, o meu barco tá nas linhas, véi A linha da esquerda inteira aqui E a central Opa! Ele não atirou Ele não viu que começou o jogo Ele não viu que começou o jogo Ele deve ter ido na cozinha, sei lá E se ele não joga, ele perde Ele vai perder a vez de novo Ah, não, ele atirou Ele voltou Ele voltou pro PC Vamos lá, vamos lá Então eu tô na vantagem Eu tô muito na vantagem aqui Achei o barco de um slot dele Perfeito Então agora os barcos que tem dele O de três slot e o de dois slot Mano, já vamos eliminar... Achei 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 o de três Agora só falta o de dois Já vamos eliminar aqui assim ó Vamos eliminando de duas em duas casas assim Tipo assim ó Aqui nessa linha de baixo já não tá Pegou a visão A gente joga aqui Puta que pariu Ó, aqui também não tá Puta... Ai E quem acerta joga de novo tá Eu não sei se vocês pegaram essa visão Aí ele achou o meu barco Ou o barco dele tá aqui ou aqui E eu vou arriscar aqui Acertei Vamos Ainda tô no prejuízo né Que eu sou terrível nesse jogo Vocês já perceberam Mas eu vou de novo contra ele ó Ih, alguém já entrou Tem um de um real aqui no rolê Eu vou jogar só pela diversão aqui Um real vai Vou ganhar dele E eu mudei o barco de lugar aqui Eu vou seguir o meu raciocínio De fazer essa linha aqui assim Eu já sei que o barco dele tá aqui É, eu vou limpar aqui o meio Depois eu já... Ó, já achei dois barcos dele Agora eu sei que vai ter um barco aqui E eu sei que vai ter um barco aqui ó Legal, já achei o barco de três E o barco de dois Agora eu vou jogar aqui assim Pra ir tirando o... Achei o barco de um Agora só tem um barco de dois O barco de dois dele Eu já sei onde que tá também Aqui Pronto Por que que você já sabe Onde tava o barco dele? Por quê? Então tipo É um pouco de sorte Sim É um pouco de sorte Porém Tem a habilidade também envolvida Tem um raciocínio Então não é uma forma de ganhar skin Totalmente na sorte Aí eu mamei O cara já achou meus barcos Nossa, onde esse cara colocou os barcos dele, véi? Fudeu Eu só tenho meu barco de um agora Mano, eu não achei... Eu achei um barco dele só até agora Opa Mano, ele achou todos os meus barcos Menos o de um slot Eu achei todos os barcos dele Menos o de um slot Tá aqui Acertei Vamos Mano É legal que a gente ganha skin Ou perde Né? Ganha ou perde Mas se diverte E o legal é ficar jogando assim mesmo Valendo quatro real Cinco real Dez real Agora, imagina fazer um bagulho desse Valendo mil conto Não dá, né? Vamos na calmaria Vamos se divertir apenas Ó, achei o barco dele de três slots Vamos lá Opa Achei o de um slot Que é o mais difícil de achar Foda que ele já achou... Ah, perdi Perdi, perdi É, ainda não tá tendo apostas altíssimas Tipo Vamos tentar criar um pra ver se alguém entra Vou colocar aqui, ó Cem reais Aí já é um alto Vou colocar random aqui Mas eu vou dar uma diversificada Mano, eu vou jogar esse barco aqui Barco aqui Esse barco aqui E aqui Vamos lá Cem pila Vamos ver se alguém vai entrar Noventa e nove, noventa e nove Acho difícil alguém entrar Sendo bem sincero É, eu acho que não tem como Eu vou criar um mais barato Eu vou criar um de dez reais Então Opa Apareceu um de dez reais aqui Pra eu entrar Vou entrar Pronto, dez reais aí, ó Vamos lá Aja Aja Veio Tome Porra, já achou meu barco de três Tome 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 Ai, meu Deus Tome Tome Ai, só falta ele achar o meu de um Eu também só falto achar o de um dele O de um dele tá aqui, véi Aqui 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 Não Perdi Ai, véi Pô, é divertido Vamos lá Mais um aqui, ó De cinco contos Eu recomendo que vocês Coloquem o barco onde vocês acharem melhor, tá? E deve ter algum raciocínio aí Pra lugares mais difíceis do cara achar o barco Meus inscritos são inteligentes Vocês vão desenvolver uma fórmula Pra Pra dificultar a vida dos seus inimigos Eu tenho certeza disso Nossa, perdi Aqui eu perdi mesmo É, ele já sabe de tudo Tá, eu não sei se eu sou muito ruim nesse jogo Porque eu perdi a maioria Ganhei alguns Bom, guys, vamos pegar alguma skin aqui Naquele jeitão A gente consegue vir aqui, ó Inventory Shop E a gente consegue pegar alguma skin Como eu tô na ideia de fazer três vídeos Eu vou pegar três skins Pra dar mais ou menos esses cinco mil, seis mil que tem aqui Então eu vou pegar uma skin hoje de mil e quinhentos reais Que não deu lucro mesmo Não deu nada Vou pegar uma skin aqui na casa Ah, pegar uma skin de dois mil, vai Essa Falc é um Marble Fade É legal Ou essa... É, vou na Marble Fade, véi Falc é um Marble Fade Vou nela Aí eu venho aqui, ó Inventário Vem aqui Withdraw E pronto Pronto Eu já vou gravar um vídeo em sequência Então no próximo vídeo aqui do... Do fail É, eu já mostro o recebimento dessa... Dessa Marble Fade Que daqui a pouco já deve tá chegando na conta Fechou? Eu vou junto, meus lindos Eu vou junto, meus lindos Eu vou junto, meus lindos